Olá, sejam bem-vindos ao Vlogmas nº 2 e hoje é dia 23, 23 e são 8h40. Pronto, estou aqui em casa e vou começar a vlogar hoje para vos mostrar a preparação de alguns doces de Natal que eu vou fazer aqui por casa. E depois vou filmar também, fazer a gravação também do dia 24 e do dia 25. Portanto, agora cheguei a casa, vou a trocar de roupa, vestir o pijama, ficar mais confortável e vamos pôr mãos à obra que tenho muita coisa para fazer, a casa para arrumar e pronto, é isto. Está uma mesa. Ok, venham comigo. Bom, já troquei, já estou de pijama e agora estou aqui na cozinha e primeiro vou dar um jeito a isto. Eu nem vou mostrar como é que isto está. Vou dar primeiro um jeito a isto e depois vou começar a fazer alguns doces. Vamos lá! Já arrumei a cozinha, praticamente toda, estou cansada e agora vou... e agora vamos comer qualquer coisa para seguir e fazer os doces? Vamos lá! Que horas são? Que horas são? 21h40 9h40, demorei uma hora. Bem, vamos lá, até já! Eu já estou a ficar toda descabelada, mas vou agora começar a fazer os doces que eu tenho para fazer. Eu vou fazê-los quase todos aqui na Yami e vou mostrando. Pronto, não é nada assim. Vou mostrar as receitas, mas sim, também já ficam a ver. Portanto, vamos lá! Agora, lavei isto tudo. Vamos lá! Então, eu vou fazer esta torta de laranja. Por açúcar. E casca de laranja. Eu acho que isso me deu uma laranja. Então, vou pôr açúcar 250. Eu vou pesar aqui, assim. Ok, pronto. E vou raspar a laranja. Pronto, agora é 20 segundos, velocidade 9. 20 segundos. Se eu mostrar-se também era... Ui, velocidade 9. Agora, vou pôr farinha. Vou pôr 3 ovos na receita de 6, mas eu só vou pôr 3 e vou pôr o sumo destas 3 laranjinhas. Pronto, já está aqui a massa e agora vou colocá-la aqui. Bom, agora vou, então, fazer a letria. Ok? Então, aqui já meti 1 litro de leite, limão. Vou meter 30 gramas de manteiga. E vai estar 10 minutos à velocidade de 100 graus. Agora, vou pôr o açúcar. Ok? O açúcar, que são 200 gramas, aqui dentro. E agora vai mais 5 minutos a 100 graus. Ok, agora vou colocar a letria. Agora vou acrescentar o leite e as gemas. Vamos a ver se agora é certo. E misturar. A letria já aqui está, neste e neste. Cheira muito bem, está com muito bom espécie. E a torta já está aqui enrolada. O que a minha avó me ensinou foi molhar um pano, limpo, claro. Enchercá-lo com água. E depois enrolar a torta aqui dentro. Como eu tinha o papel por dentro, ela tem este papel aqui. E ela agora fica aqui a tomar a forma durante um pequenininho. Portanto, agora vou fazer... Leite a caramba! Os doces já estão todos feitos. A letria, a leite de crema e a torta. Miam, miam! Bom, já é uma e meia e já estou na cama. Depois arrumei só umas coisinhas. Estive um bocado enlouquecer. E pronto. Agora vamos dormir. E amanhã faço um novo vlog formato para vocês. Espero que tenham gostado. Grande beijinho para vocês. E até amanhã. Tchau!